No final de semana, eu sei que muita gente aproveitou, mas se aí na sua escola, na sua empresa, você trabalha ou entre amigos e família e a festa ainda vai rolar, prepare-se para conferir sugestões de fantasias. A nossa gravidinha, a Juliana Sene, topou o desafio e vai mostrar para nós opções na reportagem. E nesse dia, muitos mistérios serão revelados e fatos estranhos podem começar a acontecer. Ah, gente, é brincadeira, é claro, nós estamos no clima do dia das bruxas e viemos saber o que o pessoal está levando para casa, quais são as fantasias, mais aterrorizantes. Meu nome é Felipe e eu vim aqui mostrar para vocês as fantasias que estão sendo mais procuradas. O primeiro lugar é a Vandinha, todo mundo está atrás da fantasia da Vandinha. Muito bonita. A enfermeira está tendo uma procura bem boa também, é assim, ela vem o vestido e vem a faixinha de cima. Aqui nós temos a noiva, vem com o véu também, acompanha o véu. E a fantasia de abóbora, que esse ano é uma das campeãs também. A gente veio escolher fantasia para a família toda. Primeiro para o Luca, que tem dois anos, vai de cabelinha. Para o papai, que não veio escolher, mas a gente está levando uma fantasia de diabo. E para a mamãe também, que vai de morcego. A gente achou tudo aqui mesmo. Aqui, infantil masculino, tem uma procura bem grande por a fantasia do It. Está saindo muito bem essa fantasia. A caveira, esse ano a gente recebeu esse modelo de caveira diferenciado. Geralmente é preto, esse ano veio branco, bem bonito. A do Chuck tem saído muito bem também esse ano. Fantasia do Chuck. E a fantasia de abóbora masculino daí. Essa daqui já acompanha o baldinho para pedir o doces ou travessuras. Aqui nas fantasias adultos, a gente tem esse daqui do lobo mau, que combina bastante com a fantasia do chapeuzinho vermelho. Está saindo bastante para casal esse modelo. Temos também a fantasia de esqueleto adulto, vem com a máscara, fica assim, bem bonito. E aqui o do enfermeiro. Aqui, esse daqui acompanha a calça e a camisa. Temos também o do palhaço. Esse daqui é a fantasia do palhaço, tem saído bem. Tem esse modelo e o modelo do It também. Vem com a máscara e o macacão. Também temos o acessório que é a motosserra e essa perna que é um acessório que o palhaço pegou também. Temos também as fantasias femininas. Esse daqui, o da vampira, sempre muito procurado. Acompanha a dentadura de vampiro. Aqui, um dos campeões esse ano é a da Arlequina. Acompanha a camisa e a calça. A calça da Arlequina. Também temos opções de fantasias para casal. Aqui, por exemplo, esse vestido feminino de caveira mexicana. E o poncho para o homem. A noiva está sendo bem procurada também. Temos aqui a nossa noiva. Para compor as fantasias, a gente tem bastante acessórios. Temos aqui, ela está carregando esse acessório aqui. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E eu desejo um feliz dia das bruxas a todos. E eu desejo um feliz dia das bruxas a todos.